O Brasil com Lula e Dilma mudou questões sociais Mudou as questões da terra e as questões salariais E Dilma está preparada que precisa mudar mais Precisamos mudar mais pra toda a sociedade O Brasil avança mais na questão da liberdade E abrir muito mais vaga pra os pobres na faculdade Nosso país na verdade mudou e virou potência Com o presidente Lula e com a sua inteligência E vai mudar muito mais que Dilma tem competência